Oi pessoal, bom dia! Hoje eu estou aqui na cozinha e vou trazer para vocês um pãozinho de batata sem glúten e sem lactose. Esse pãozinho é tudo de bom e vocês podem comer no café, no lanche, é maravilhoso! Vem comigo! Aqui eu tenho 220 gramas de batata inglesa cozidas e vou amassá-las. Hoje em dia o pessoal tem aquele amassador de batata assim, né? Que é fácil para esmagar as batatas. Na minha época ou era no garfo ou era então aquele espremedor, aquele que você abria assim, colocava as batatas, você espremia, né? E saía aquele jato de batata toda espremidinha, né? Agora que um garfo, mas depois eu vou comprar um desses. Pronto! Amassadinha. Vou transferir a batata amassada para essa tigelinha maior. Aqui eu vou colocar dois ovos, duas colheres de sopa de azeite. Se você não tiver azeite, você pode usar manteiga, pode usar óleo de soja, de girassol, tá? Não vão deixar de fazer a receita de vocês por causa de óleo não, tá? E agora nós vamos colocar aqui, ó, uma colher de café de temperinhos. É o chimichurri, tá? E vamos colocar sal, porque eu não coloquei sal na batata. Mas cuidado, mesmo não colocando na batata, vocês cuidado com sal, porque sal faz mal à saúde. E o calor que tá fazendo, quanto menos a gente consumir coisa salgada, melhor. E aqui nós vamos misturar bastante, bater mesmo, ó, pra poder virar um creme. Enquanto eu misturo aqui, já quero pedir a vocês o seu like, que vocês compartilhem. Compartilhem bastante com aquelas pessoas que vocês acham que possam gostar desse tipo de receitas. Essa receitinha é muito difícil alguém não gostar, hein? Não é? Pãozinho de batata, sem glúten, sem lactose, hum, coisa boa, né? E agora nós vamos colocar meia xícara de amido de milho. Não precisa ser o famoso, pode ser qualquer um, o que você encontrar mais baratinho no mercado. Vamos misturar, vamos misturar agora com cuidado, porque o amido de milho, ele é muito fininho. E ele faz uma bagunça, hum. Olha, nós vamos mexer aqui. Se precisar de mais um pouquinho, a gente vai colocar, mas vamos ver aqui. Ó, eu vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar mais uma. Duas colheres. Sendo assim, eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Para o nosso lanche não ficar sem gosto. Vou tirar agora também isso daqui. E vamos usar a espátula. Que a massa vai ficar um pouquinho mais pesadinha, né? E antes de terminar de mexer, eu vou colocar o fermento. Uma colher de sopa. Colher de sopa rasa. Vamos misturar bem. Olha, esse aqui é o ponto, tá? Agora aqui é só tentar para mexer bem, para poder misturar o fermento. Misturado, agora em um tabuleiro untado e enfarinhado, nós vamos colocar nossa massa em colheradas. Tá? Deixa eu colocar essa daqui. Deixa eu fazer esse pãozinho um pouquinho maior. Tô usando aqui a colher de sopa. Vamos dar uma pinceladinha com a gema. Ó, o forno já está aquecido lá a 180 graus. Olha que diferente esse pão. E agora vamos levar ao forno para assar. Vai ficar mais ou menos de 25, 30, até 35 minutos, dependendo do seu forno. Daqui a pouco nós voltamos com ele prontinho. E os nossos pãezinhos ficaram prontos. O Arthur aqui tá doido com cheiro. Não é, meu filho? Tá maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, gente, agora eu vou partir um aqui com vocês. Eu já dei uma soltada nele aqui. Olha como ele fica moreninho. Ó, olha só. Então, vamos lá. Eu, ao invés de partir com a mão, cortar assim com a mão, vou cortar com a faquinha. Para vocês verem que vocês podem rechear, se vocês quiserem. Tá? Isso aqui pode ser recheado, sabe com o quê? Com requeijão. Requeijão, mas o quê? Peito de peru, queijo. Qualquer coisa. É, presunto e queijo. Ó, atum. Olha que delícia, gente. Olha que pão maravilhoso. Olha a textura dele. E muito fofinho. Ó. É demais. E agora eu vou fazer esse sacrifício, né? Para poder... Vamos lá. Vou cortar ele assim agora. Olha, gente. Hum. Olha só. Eu nem preciso dizer que ficou uma delícia, né? Fala a verdade. Ficou gostoso. Nossa. Nossa. Maravilhoso. Não preciso... Aqui, para mim, não precisa nem de colocar nada mais aqui dentro. Muito bom. É fazer um suquinho ou um cafezinho e um abraço. Espero que vocês tenham gostado, viu, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.